Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês um pouquinho do tradicional mercado feira livre, vamos chamar assim, aqui em Taiwan, tá? Essa feira livre, ele é muito legal, porque ele tem de tudo. Vou mostrar pra vocês aqui. Então essa feira livre, ele tem desde açougue, tá? Açougue aqui, tá? Um corredor. Esse corredor tem gente, tem bicicleta, tem carro, tá? Aí tem verduras, cogumelo, daí tem bijuterias aqui, aí tem a loja ao fundo, aí tem as comidinhas aqui, tem caqui seco aqui, tem de tudo. Olha lá, um outro carne de porco aqui, açougue, aí tem panelas, aqui tem um 1,99, vende de tudo aí. É super legal. Aqui, por exemplo, você pode almoçar aqui, ó. Você tem aqui a comida que você quiser. Olha lá, tem tofu, tem cogumelos, tem de tudo aí. Eu acho que eu vou querer isso aqui, ikarang e fang. E assim é mais isso aqui, tá? Seus aqui crê. En 09. Ah, não tenho ciência. Você consegue ver alguma coisa? Um pouquinho. supporting 40 Brasil pra casa? Ok Tá. Tá? Um pouquinho.ino alguém? É praticamente umdo, tá? Um pouco, você consegue ver alguma coisa? Uh em pouco de ser 100%? Não, não, eu morro de ter em qualquer lugar.alu, você quiser olhar paraAABP, tá? Não, é bem, não se pode ir para lá, tá?em muito, não se pode recibir, Ela tá perguntando pra mim se eu sou taiwanês, eu sou descendente, meus pais são taiwaneses. E aí, tô aqui ó. Então você pode escolher a comida que você quiser, aqui, dá o troco, a grana, certo? Aí tem frutas, tem de tudo aí. Pegando o meu almoço aqui. Então, super legal. E o mais legal de tudo, que o pessoal aqui é super amigável. Olha só, aqui a conversão com o pessoal taiwanês. Tem ovo dos mil anos. Tem castanha. Aqui tem a máquina que faz o molho, né? A pasta. Você coloca amendoim e ela sai pasta. Aqui tem alho também. Aí, amendoim. Tem um monte de coisa, né? Super legal. Aqui você tem os meatballs. Aqui você tem milho. Milho sendo cozido aqui. E uma coisa super interessante. É como se fosse feira, né? De varejão domingo. Lá em Mogi, onde eu fico com minha mãe. Você encontra muitos amigos, né? Aí aqui, da mesma forma também, você vê os tiozinhos, as tias, andando aqui. Aí eles falam, ah, você tá aqui? Ah, como vai? Tá tudo bem? Então, são tudo pessoal conhecidos, que moram na região, pra fazer compra. Aqui tem uma mercearia. Vende cogumelo seco. Vende amendoim seco. Roupas. Então, é muito conveniente, tá? É muito conveniente você viver, morar aqui em Taiwan. Devido a facilidade da infraestrutura, da simplicidade. Olha só. Você tem quiabo, tem milho. Tem de tudo. Brócolis, pepino, macarrão. O pessoal faz macarrão na hora. Aqui. É o tal do frescal, né? Macarrão frescal. Aí você tem... Olha isso aqui. Ah, delícia. Franguinho defumado. Eu adoro isso aqui. Franguinho defumado. Mas é isso aí, galera. Pra vocês terem uma ideia, tá? Esses corredores aqui. Ele tem basicamente em quase todos os bairros, tá? Em todos os bairros tem esse tipo de mercado aqui. Tá bom? Então é isso aí. Fica aí pra vocês mais um pouquinho da cultura de Taiwan. Tchau. Tchau. Tchau.